Aaaaaah! Gelada! E quase mamãe molha! O que é? O que é isso? O que é? Tchau! Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Hoje nós viemos aqui para fazer um desafio dos balões! E vamos ver quem vai levar farinha para a cabeça fora! Não é verdade, mamãe? Será que tem surpresa ali dentro? Será que tem surpresa ali dentro? Será? Foi mamãe que arrumou! E tem água também! A brincadeira vai ser o seguinte, amiguinhos! Nós colocamos aqui dois balões gigantes, um verde da cor que o Lucas gosta, e um azul da cor que eu gosto, hein mamãe? Isso! Ih, parece que é nosso direito, não! Esse? Não sei, vamos ver! Só para ver, dá para ver que entra em água! Amiguinhos! A brincadeira vai ser o seguinte! Aqui vai ser o seguinte, ó! Eu acho que aqui tem farinha! Será que tem farinha aí? Eu já sei que tem farinha! Você está passando para mim! É! Vamos ver então! Vai que você acerta esse balão, Leilu! Tomara que aqui tem surpresa! Tomara! Então vamos ver então! Tomara que aqui tem um que ter ovo! Vamos ver então! Agora deixa eu falar! Explicar para os amiguinhos a brincadeira! Amiguinhos, nós temos o seguinte que é brincadeira, ó! Nós vamos contar daqui, né mamãe? Isso! Balão um, balão dois, balão três, balão quatro, balão cinco, balão seis e balão sete! Aí nós vamos pegar aqui no saquinho o número e quem sair, quem acertar o número vai ter que sentar embaixo do balão! Vem mamãe! Isso! O outro furar! Aí nós vamos ver se vai ter brinquedo aqui dentro, Leilu! Isso! Que isso! Vem! Vamos ver, menina! Vem cá, Lucas, agora! Quem vai primeiro? Quem vai primeiro, Leilu? Você! Pedra para o meu tesoura! Ei, mamãe? Isso! Vamos lá então! Amiguinhos, o que nós vamos falar com os amiguinhos antes de nós começar a brincar? Deixa o seu joinha e se inscreve no canal! Isso mesmo, amiguinhos! E deixa no Instagram! Isso! E você que ainda não é inscrito, venha brincar com a gente e se inscreva no nosso canal! Não é verdade, Lucas? Isso mesmo! E vai lá no Instagram e nos sigam que é canal do Lucas Vasconcelos! E aqui? Ah, é o sininho! O sininho! Ative o sininho! Lucas, vamos ver aqui agora! E clica aqui embaixo! Ah, é! Se inscreva aqui embaixo! Vamos ver agora, amiguinhos! Ah, é! Perde o meu tesouro! Uma vez só, hein! Quem perdeu, perdeu! Pedra, papel, tesourorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Eu quero escolher para o papai estourar. Você que quer sentar lá primeiro? Não. Eu? Você. Então beleza, vamos lá então. Eu que preciso escolher? Não, tem que ver qual número que vai sair. Vamos ver qual número que vai sair. Pegar um, né, mamãe? Isso. Vamos ver. É o número quatro. Isso. Eu já sei onde vai sair. Ah, não, eu já sei até o que tem ali dentro, ali, ó. Eu não vou colocar aqui. Mas tem um morrinho aqui na pista de hot use, ele vai atrapalhar nós. Vai ter que ficar aqui, mamãe, assim? Isso. Deixa a mamãe te ajudar, Lucas, senão o Lucas vai ficar aí até amanhã. Aqui. Gelada. E quase mamãe molha. Nossa, essa aqui estava gelada. Ah, é. Agora vamos lá. Esse aqui é o número quatro, né, que foi perdido. Vamos tirar aqui. Tomara que tenha outro com água, né? Eu logo de primeiro acertei logo que tinha água. Vamos ver agora. Vai lá, Lucas. Vai lá, Lucas. Tira um papelzinho. Vamos ver qual que vai acertar. Um só, um papel só. Vai, qual que tem? Vamos ver. Vamos ver. Dois, dois, me dá um aí. Vai. Vamos ver, vamos ver. Número? Um. Número um. É o verde. Ah, é o verde. É o balãozão. Vamos ver o que tem no verde. Vai, Lucas. Senta debaixo dele. Não. Quer ver? Vamos ver o Lucas se molhar agora. Vamos ver, Lucas. Vamos ver agora. Pode ir? Tanto, tanto, tanto. Pera, 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 papai. Vamos contar. Um. Dois. Dois. Três. Ija. Oh, mas não é um papelado. Foi legal, cara, ele não foi? Foi. Não, mas eu queria que ele se molhasse, vamos ver. Vamos tirar de novo aqui, Lucas, ó. Ah, não, eu já me molhei toda aqui. Tomara que eu não acerte outro que tem água. Tomara que papai molha de novo, né, Lucas? Ah, não, é eu que tiro o papel agora? É você. Vamos ver. Segura. Deixa eu ver qual o número que eu tirei. Número 6. Ah, não, não acredito não. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Sei. Não acredito não. Isso aqui tem água também. Ah, não. Oh, tem alguma coisa errada aí. Tem como não. Ai, 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 eu tô vendo que tem água. Ó, ó, ó. Aí, peraí, 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 deixa eu tirar meu celular do bolso. Peraí, segura aí, mamãe. Tá. Aí, peraí, peraí. Aí, olha lá. Pera. Ai, não valeu, até agora eu não quis fazer, eu sentei os dois que tem água. Aham. Aham. Vamos ver agora de novo. Vem cá. Agora é impossível que o Lucas vai pegar outro que tem água. Tomara que eu não fico com água. É o Lucas, não? Ah, é o Lucas. Ou você tá querendo se molhar de novo, papai? Vamos ver agora. Vai, Lucas, pega o outro. Vamos ver, agora o Lucas vai se molhar. Vamos ver qual o número que ele tirou. Qual o número? Número 2. Número 2? Um. Deixa eu ver, mostra os amiguinhos, ele pegou o 2 mesmo? Olha lá, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tirou mesmo o 2, olha. Aham. Não precisa esse. É o Tiki, ó. É o maior. Ah, não acredito não. Não, mas que não tem nao. Ah, o Lucas tirou os dois maiores, eu tô nem acreditando não. O Lucas é sartudo. Vamos ver, vamos ver. Um, dois, três e... O que é? Ah, o que é isso? O que é? O que é? É um bigodinho, mostra os meus amiguinhos. Vai ter que colocar o bigodinho, hein? Ah, é, tem que colocar o bigodinho. Vamos abrir pra gente ver. Vamos ver. Deixa eu colocar o bigodinho no Lucas. Tem um negócio aqui prendendo. Oh, mas aí não, é? Acho que a mamãe fez alguma coisa aí, hein? Fez nada, ó. Os amiguinhos tu tá vendo. Ó, pera aí, vamos colocar o bigodinho no Lucas. É isso? Vamos lá, no Lucas. O Lucas agora tem bigode. Vem cá. Olha aí, já é o muchacho. Tô fofo. Tô fofo. Vai assim, ó. Fica com o caracho, fica com o caracho. Agora você tem que ficar com ele até acabar a brincadeira. Tem que ficar até acabar a brincadeira. O papai já se molhou, agora vem cá. Agora é que eu, né? Agora é o papai. Eu vou fechar a boca. Fechou. Deixa eu arrumar. Vem cá agora. Agora é o papai. Vem cá, o papai. Será que tem cabelo também? Não, pode adiantar cabelo, né? Deixa eu tirar. O que eu tirei agora? Número 5. 1, 2, 3, 4, 5. É o vermelho. Esse aqui? É. Será que é água de novo? Será, Lucas? Eu já sei que tem água. Eu já sei que tem água. Ai, ai, ai. Água não? Água de novo? Não. O Lucas, até agora, ele só ficou com o bigodinho. Olha todo. Vamos lá. Daqui a pouco dá pra fazer um bolo de mim. Água, farinha. Só tá faltando o ovo agora. O ovo e o leite. É, cadê o nosso negócio? Tá na mão do Lucas. Ah, é? Tá na mão do Lucas. Daqui, agora é sua vez. Vamos ver. Uai, será que é possível? Agora só tem dois balões, amiguinhos. Vai lá, Lucas. Tira o outro. Qual o número? Qual o número? Sete. Ah, não, não acredito. Não, não acreditei. Tirou o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, não. Vai lá, Lucas. Vou lá, então. O Lucas tirou o balão sete. Quer me dar o bigodinho, Lucas? Deixa eu usar o bigodinho. Deixa o papai colocar o bigodinho. Um. Isso mesmo, muchacha. Vai lá, sente azar que agora a mim vai estourar, balão. Isso mesmo, vai lá. Ficou legal? Ficou lindo. Agora vou deixar o bigodinho crescer assim. Ficou lindo. Pode ir? Vamos lá, agora o Lucas vai ficar todo, hein. O que será? Será que é água? Será que é farinha? Vamos ver. Ah, querida, não? Não! Só sobrou aquele lá, então ele é meu, né? Aham. Não acredito. É sério? Sério. Toma. O que será que tem? Será que é água? Não. Será que é farinha? Arriba! Arriba! Marinha, não! Toca a marinha do Lucas também! Ai! Ai! Ele dói! Não, isso aí não dói, Lucas? Amiguinho, foi a brincadeira do balão hoje super legal. Apesar que o Lucas não se molhou nenhuma vez, ele só teve que usar o bigodinho, né, mamãe? Isso mesmo! Bigodinho assim. É assim, amiguinho, brincadeira super legal, super demais. Será que eu me acostumaria com bigode? Será? O que os amiguinhos acham do papai do Lucas com bigode? Deixa no comentário aí, né, mamãe? Isso! É assim, amiguinho, a brincadeira foi demais, não é, muchacho? Sim! Oh, ele tá me abraçando todo sujo! Fiquem todos com Deus e até a próxima! Oh, sujou toda a farinha! Tchau, amiguinho! Vamos dar um tchau para os amiguinhos agora, vamos? Fiquem todos com Deus e até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!